Sejam todos bem-vindos à nossa aula 19 da disciplina de linguagens formais e autômatos e hoje a gente vai ter o nosso início do estudo de linguagens livres de contexto. Então esse aqui é o nosso sumário, que é bem básico. Então em aulas anteriores a gente viu linguagens regulares e a gente viu três objetos que a gente consegue trabalhar com elas, que é o AFD, o AFND e expressão regular. Em seguida a gente aprendeu a mostrar como uma linguagem não é regular e a gente viu aqui alguns exemplos de linguagens que não são regulares. Então fica aquela dúvida, se eu não consigo usar autômatos e nem expressão regular para essas linguagens aqui, então eu vou utilizar o Q. Então é por isso que a gente vai dar início ao nosso estudo de linguagens livres do contexto. Então um exemplo aqui, como sempre eu faço, primeiro eu dou o exemplo, então eu quero que você pause o vídeo e pense o que é que vem na sua intuição do que seja isso aqui. Então pausa o vídeo e pensa um pouco aí. Tudo bem? Então dado que você pausou o vídeo e pensou, então aqui a gente tem algumas letras aqui, A e B aqui e tem uma seta aqui. Aí depois você tem 0, A1, depois você tem A para o B e você tem o B para o jogo da velha. Então, e você está dizendo que isso é igual a esse G1 aqui. Então parece que esse G1 é igual a esses caras aqui. Então meio que aqui está parecendo que você pode talvez fazer algumas trocas aqui. o A pelo 0, o A1, por exemplo, o A pelo B ou então o B pelo jogo da velha. E é exatamente essa a intuição que a gente tem também e que está correta. Então é o seguinte, como é que eu faço para gerar cadeias aqui? Então lembra que no automato a gente aceitava cadeias. E na expressão regular a gente denotava cadeias. Então aqui a gente vai gerar cadeias. Então como é que a gente faz isso? Então escreva a variável inicial. Então aqui eu já estou falando de variável. Professor, então o que seria uma variável? É o que está basicamente variando aqui. No caso você tem o A e o B. Então o A e o B aqui você pode fazer a troca. Você pode fazer a substituição do que está aqui na esquerda pelo que está na direita. Então o que está variando aqui é o A que você pode trocar. Aqui no caso o A ele pode trocar pelo 0, A1 ou então pelo B. E o B também ele pode ser uma variável também porque você pode trocar pelo jogo da velha. Então basicamente a gente tem duas variáveis aqui que são o A e o B. Então o que seria a nossa variável inicial? É de onde a gente tem que partir. A gente pode lembrar do nosso estado inicial lá do nosso automato. Porque lá é que começa tudo. Então aqui no caso a gente vai tomar o A sendo a nossa variável inicial simplesmente porque é a primeira variável que aparece aqui. Bem aqui em cima. Então aqui no caso seria a nossa variável A. Então o que é que eu tenho que fazer depois? O que é que eu posso fazer depois? Então eu vou substituir uma variável por o lado direito de alguma de suas regras. Por exemplo, o A aqui eu vou começar com ele. Aí como eu sei que ele é a minha variável inicial, eu tenho duas regras. Cada linha aqui eu posso tomar sendo uma regra para você fazer a substituição. Então ou essa regra aqui que vai tirar o A e vai colocar o 0, A1. Ou então que vai tirar o A e vai colocar o B. Então basicamente você tem essas duas possibilidades aqui. O A tem duas regras e o B tem uma única regra. Então basicamente é isso. Pega o A, tira ele e coloca uma das regras que tem lá. Tudo bem? Em seguida você vai repetir o passo 2 até que não exista nenhuma variável. Ou seja, enquanto tiver algo que dê para você substituir, você simplesmente vai substituindo. Vai chegar um momento que não vai ter nenhuma variável lá. E no caso você vai ter a sua cadeia gerada lá no final. Tudo bem? Então vamos aqui tomar um exemplo. Como é que eu consigo gerar essa cadeia 0, 0, 0, jogo da velha 1, 1, 1. Como é que eu consigo aqui? Então primeiro eu tenho que colocar a minha variável inicial. Coloquei aqui o A aqui. Agora para ter esses zeros aqui e os 1s, eu só posso colocar essa primeira regra aqui que é a que está aqui em cima. É a primeira que aparece. Então eu vou tirar o A e vou simplesmente colocar 0, A, 1. Então eu tirei o A e coloquei o 0, A, 1. Vou fazer o mesmo pensamento. Então eu vou tirar o A aqui e vou colocar novamente o 0, A, 1. Então lembra que eu já tenho o 0 aqui no começo e já tenho o 1 no final. Eu vou ter que deixar esse 0 e 1 aqui no final novamente. Então quando eu tirar o A e colocar o 0, A, 1, ele vai ficar com dois zeros agora. Depois com A e depois com dois 1s depois. Então eu quero três zeros e três uns. Então eu vou aplicar essa mesma regra novamente que é a primeira regra que está aqui em cima. Então eu vou tirar o A e vou colocar o 0, A, 1. Aí eu fiquei com três zeros e três uns. Agora eu não quero mais. Eu quero chegar no jogo da velha. Mas para chegar no jogo da velha eu tenho que conseguir chegar no B. E eu consigo chegar no B pelo A. Então eu vou pegar esse A que está aqui embaixo. Agora eu vou utilizar a minha segunda regra. Tudo bem? Então eu vou simplesmente tirar o A e vou colocar o B. E agora finalmente eu estou com o B. Então eu posso usar a minha terceira regra que simplesmente tira o B e coloca o jogo da velha. Então aqui você tem três zeros. Aí você tem o jogo da velha. Depois você tem três uns. E é exatamente a cadeia que você queria gerar. Então aqui foi gerado essa cadeia porque simplesmente não tem mais nenhuma variável. Você só tinha duas variáveis que são aqui no caso A e B. Então aqui não tem nem A nem B. Então você para de gerar a sua cadeia aqui. Ok? Então vamos aqui continuar o nosso estudo. Aliás, antes de dar prosseguimento, é bom também falar da árvore sintática. Então o que é árvore sintática? Porque dá para você criar uma árvore também. Então lembra que lá nos autômatos a gente dava para construir lá naquele não determinismo. Você tinha aquelas várias possibilidades lá de caminho. Então aqui não vai ser várias possibilidades de caminho não. Mas vai ser um modo como você pode gerar. E esse modo é uma árvore sintática. Então eu vou focar aqui na nossa lousa virtual para a gente entender. Então entenda aqui o seguinte, primeiro a gente pegou o A, não foi? Então eu vou colocar aqui o A. Aí a gente pegou aquela primeira regra que era do zero. Eu tirei o A, não foi? E coloquei o zero A1. Aí pronto, eu fiz essa derivação aqui. Depois o A que estava lá no meio, eu fiz a nova substituição pelo zero A1. Eu fiz novamente porque eu queria ter três, não era? Então esse aqui eu vou substituir também de novo por zero A1. Em seguida eu tinha que chegar até o jogo da velha, mas para chegar nele eu passei pelo B primeiro para depois chegar no jogo da velha. Então para ver que você formou aqui a cadeia que você queria, você simplesmente pode fazer assim. Então você gera essa cadeia aqui dessa forma, pensando na árvore sintática. Tudo bem? Nesse caso aqui você só tem uma árvore sintática para você gerar essa cadeia, tá? Mas talvez se você tivesse outra gramática, talvez você conseguisse criar uma nova árvore sintática diferente para você chegar nessa cadeia. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá? Então eu não vou me atentar muito agora não, tá? Vou voltar aqui para o nosso exemplo e continuar o nosso estudo. Então definição, né? Que é uma linguagem livre do contexto, tá? Basicamente é o conjunto de cadeias geradas por alguma gramática livre do contexto, ok? Então definição, né? De cadeias gerada por uma gramática livre do contexto, tá? Você tem o LG, né? Então entenda que o G aqui é uma gramática livre do contexto, tá? Então é a linguagem gerada pela gramática livre do contexto, G. Então basicamente é aquela mesma ideia de autômato e de expressão regular, que é o L de alguma coisa, né? Então aqui no caso esse alguma coisa, agora para a gente pode ser também uma gramática livre do contexto, tá? Então poderia ser um autômato, que poderia também ser finito, determinístico ou não determinístico. Ou então poderia ser uma expressão regular e agora eu estou dizendo também que você pode colocar uma linguagem livre do contexto, tá? Então aqui no nosso exemplo, que é dessa gramática G1 aqui, a linguagem dela claramente, né? Como você sempre coloca 0 para um lado e um para o outro em mesma quantidade e bem lá no meio sempre tem o jogo da velha, então a gente sabe que vai gerar essa cadeia, aliás, essa linguagem aqui, né? 0N, jogo da velha 1N, ok? Para N maior ou igual do que 0. Então só que a gente consegue encontrar, né? A gente consegue enxergar que uma gramática livre do contexto, ela consegue gerar, né? Linguagens que um autômato ou então uma expressão regular, no caso o automato, ele não conhece, ele não consegue reconhecer e nem a expressão regular consegue denotar, tá? Então vamos dizer assim que seria mais potente, né? Então aqui é a primeira vista, né? Claro que a gente depois tem que pegar a ideia de que de fato uma gramática, ela consegue gerar tudo, que um automato consegue reconhecer ou então que uma expressão regular consegue denotar, ok? Então vamos agora para a definição formal, tá? A gente basicamente falou alguns ingredientes e falou meio por cima o que era, né? Mas agora a gente vai definir formalmente o que é uma gramática livre do contexto, tá? Então basicamente é uma 4-upla, lembram que tinha 4 ingredientes principais, né? Que era o conjunto de variáveis, aí tinha outro conjunto que eu não falei, que é o sigma, né? Aí eu falei assim, não, você entenda que o sigma vai ser um alfabeto, é exatamente a mesma ideia de alfabeto, só que aqui a gente chama de conjunto de terminais, tá? Então o V, ele é o conjunto finito, que a gente chama de conjunto das variáveis, o sigma, ele é o conjunto finito, que ele é disjunto de V, ou seja, ele não é o mesmo, mas ele não tem o mesmo conjunto, não tem uma interseção com o V, ou seja, ou você tem uma variável, então você tem um terminal, você não tem variável e terminal ao mesmo tempo, tá? Então esse conjunto aqui é o que a gente chama de terminais, mas é equivalente ao nosso alfabeto, lá do nosso automato e da nossa expressão regular, tá? O R é as regras que eu vou ter, né? Então é o conjunto finito de regras, eu tenho que ter um, é, esses, esses, aquele, é, como a gente já viu, né? E tem um S, é, aliás, e claro, né, o tipo de regra é o quê? Você tem uma variável, né, você tem uma variável, aí você tem a seta e depois você tem uma cadeia de variáveis e terminais, tá? Então você pode ter, é, é, isso, tá? Inclusive nenhum, que seria equivalente ao, ao epsilon, tá? É, e claro, o S é o nosso, é a nossa variável inicial, tá? É a nossa variável inicial, ou seja, é, 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 é um dos elementos que você tem no, no seu conjunto V. E aí, então, seguindo essa definição aqui, aquela gramática G1, né, ela vai ficar assim, né, G1, você tem o V, sigma, R e A, então o V, no caso, só, só vai ter o A e B, porque você só tem essas duas variáveis, o sigma, lá no caso, vai ser o 0, 1 e o, e o jogo da velha, né, e, e as suas regras vão ser exatamente o que a gente tinha visto lá, ok? Então, normalmente, quando a gente faz do jeito que tá aqui, ó, somente com as regras aqui, a gente já consegue identificar quais são as variáveis, porque, é, é, elas são exatamente o que estão do, do, do seu lado esquerdo, lá de cada regra, bem, então aqui eu consigo identificar as minhas variáveis, então o que não tiver aqui, são os meus símbolos terminais, bem? Então, então, só com isso aqui eu já consigo identificar as minhas variáveis, e o que não tiver aqui, eu consigo decorar, eu consigo visualizar os meus, o meu, os meus símbolos não terminais, aliás, os meus símbolos terminais, desculpa, tá? As minhas regras, cada linha, basicamente, é uma, é uma regra, né, e a minha variável inicial é a que tá na primeira regra, tudo bem? Então, a primeira regra que eu tô escrevendo aqui, é, é, a variável que tá nela é, é a minha variável inicial, ok? Então, é, escrevendo do jeito que tá aqui, eu já consigo identificar os quatro elementos que, que formam, né, a minha, é, é, gramática livre do contexto, bem? Então, agora, vamos pegar, é, algumas definições aqui que são, é, interessantes, tá? Então, seja, g, essa gramática livre do contexto, e u, v e w, cadeias, ok? Então, e você vai tomar essa regra aqui também, né, você tem uma variável que eu tô chamando de a, né, e o w, ele aqui é uma, é uma cadeia, né, então, do, aqui no, aqui no caso, você tem a regra de você tirar o a e poder colocar o w, ok? Então, você tem aqui essa regra aqui. É, dizemos que a origina o w, né, então você tem aqui, ó, u, a, v, basicamente é o que a gente já fez anteriormente, só que aqui eu, em vez de colocar, é, 0 e 1, né, o jogo da velha, eu tô colocando u e v aqui, tá? E o, e, e o a aqui, ele é a minha variável, tá? Então, se você tá nessa configuração aqui, você tem uma certa variável aqui no meio, tá, entre u e v, você pode tirar ela e colocar o lado esquerdo da regra que ela pertence, que ela tem, né, que é o w aqui no caso. Então, você tem o w, v, tá? Então, a gente fala que esse cara aqui, ele origina esse outro aqui, tá? E a gente denota assim, né, você tem esse sinal de implicação que tem dois traços, tá? Então, é diferente desse aqui que tem um traço só. Quando tem um traço só, eu tô me referindo a uma regra, tá? E quando tem dois traços, eu tô me referindo a esse origina aqui, tá? Então, esse cara origina esse outro aqui. Então, quando eu olhar pra isso daqui, eu tenho que entender o origina, tá? E se você tem uma sequência, né, u origina o u1, que origina o u2, que origina o u3, e vai até o uk, que origina o uv, tá? Quando você tem, vamos dizer assim, esse caminho aqui, né, que um origina o u2, né, você pode dizer que o u deriva v, ok? Então, quando você fala deriva, então você tem uma sequência, né, de implicações que são desse origina que estão aqui em cima, tá? Então, e a gente denota também com o mesmo símbolo de implicação, só que eu coloco, né, o asterisco em cima. Então, quando você colocar esse asterisco em cima, você quer dizer que você pode ter várias origina, como tá aqui em cima, né, você pode ter várias implicações simples aqui, tá? Então, a gente pode definir também, ó, essa linguagem da gramática g, né, sendo, né, o w pertencente, né, ao conjunto de cadeias que são formadas pelos símbolos terminais, né, tal que o s, que é a sua variável inicial, ela vai conseguir derivar até o w, ou seja, o s, ele vai derivar o w. Então, todo mundo que o w consegue derivar, basicamente, ele pode ser gerado na sua gramática, tá? Então, esses caras que são derivados, né, a partir da sua variável inicial, é, aqui vai formar a sua linguagem da gramática, ok? Então, agora, é o seguinte, eu vou dar aqui alguns exemplos aqui, queria que vocês pensassem, é, quais são as gramáticas, aliás, quais são as linguagens que essas gramáticas que eu vou colocar aqui, elas são, né? Tem essa g2 aqui, aliás, essa g2 aqui, ó, você vê que ela só tem um, é, uma variável, né, que é o s, né, então, ó, então, obviamente, o s vai ser a variável inicial também. Só que pra não reescrever, é, assim, regra, uma regra por linha, aqui nesse caso, você pode simplesmente colocar assim, ó, o s, aí você coloca a seta, né, aí tem o a, o szão, o bzinho, né, aí, então, essa aqui é referente à sua primeira regra que tá aqui em cima, né, aí, pra você colocar as outras regras, né, você coloca simplesmente barra, né, ou seja, do s, você pode colocar o a, s, b, aí a barra aqui, no caso, a gente pode pensar como um ou, né, então, você vai colocar o a, s, b, ou o s, s, ou o epsilon, tudo bem? Então, aqui é uma outra forma de você escrever várias regras de uma mesma variável, tudo bem? Então, aqui são todas as regras da variável s, você só pode fazer isso pra uma mesma variável, tá? Ok? Então, é, aqui você pode visualizar da forma que tá aqui, separado por linhas, ou então, nessa única linha aqui, mas você entende, né, que aqui tem três regras aqui, tá? Então, pausa o vídeo e pensa um pouco aí em que gramática é essa daqui. Então, dado que você pausou o vídeo e pensou, né, é, você pode pensar o seguinte, né, ah, pra todo, ah, eu vou ter um b, tá? Então, ele vai gerar gramática, vai gerar, é, 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 cadeias aqui, né, vai gerar cadeias que tem a mesma quantidade de as e bs. Só que eu tenho aqui algumas observações, né, assim, o a, ele vem primeiro do que o b, né, aqui do jeito que eu tô gerando, né? Sempre que eu botar um a, eu vou colocar um b, só que eu tô colocando, é, o a mais pra esquerda e o b mais pra direita, tá, bem? Então, se você parar um pouco pra pensar, você vai notar que essas cadeias nunca vão começar com o b, por exemplo, tá? É evidente que você pode ter o a, b, e depois você ter o a, b de novo, entendeu? Não, não necessariamente todos os as vão estar primeiro do que os bs, tá? Mas, 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 isso é bem interessante aqui, tá? É, então, é, a gente pode pensar, né, lembrar dos parênteses aninhados, né, é, aqui, se você colocar o a como abre parêntese e o b como fecha parêntese, você vai notar que é, que, que essa linguagem é exatamente essa, né, dos parênteses aninhados. Então, é, ela, você pode perceber que ela é muito interessante nesse ponto, entendeu? Porque o nosso autômato, ele já fica um pouquinho complicado de você ver isso aqui, é, 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 aliás, você pensar em um, em um autômato que aceite essa, essa linguagem, tá? Também porque, porque simplesmente não dá, né, mas aqui a gente percebe que a gente já, é, é, consegue chegar a, a, a linguagens mais interessantes, né, Assim, em autômato a gente lembrava muito lá de, de, de alguns dispositivos que eram mais simples, né, Aqui dá pra gente já pensar, é, um pouquinho mais, né, dá pra gente complicar um, é, um pouco mais, dá pra gente pensar em coisas mais interessantes com, com, com gramática livre do, do contexto, tá? Então, basicamente você pode definir essa, essa linguagem de G2 aqui como a linguagem dos parênteses aninhados, tá? E agora essa gramática 3 aqui, tá? Então, é o que seria dela, que você tem a soma e tem a subtração, tem o E, o T aqui, tem um Azinho aqui, né? Então, pausa um pouco, pensa, é, qual a linguagem que essa cadeia aqui, que, que essa gramática aqui, ela consegue gerar. Então, dado que você pausou o vídeo, né, que você pensou aí, é, é, é o seguinte, o interessante aqui dessa, 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 dessa gramática livre do contexto, É porque ela já consegue, é, é, fazer, como eu já disse, né, algo mais interessante do que os autômatos, né? É que você já consegue, é, é, fazer aquelas regras de, de, que você tem lá nas expressões aritméticas, né? Aqui você consegue fazer a multiplicação primeiro do que a soma, né? E mais, né, se você colocar parêntese, né, também, você consegue fazer primeiro que tá no parêntese pra depois, é, fazer multiplicação e depois fazer a soma, tá? Então, então, aqui, basicamente, eu botei aqui pra ficar mais, é, é, curto aqui, só com soma e multiplicação, mas você pode incluir também a, 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 a subtração e a divisão também aqui no caso. E o A aqui seria o nosso número, né, então aqui você pode trocar pelo 0, 1, 2, 3, qualquer número que você quiser, tá? Então, aqui o E seria a, 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 uma expressão que você tem, o T seria o termo e o F seria um fator, tá? Então, só pra, pra gente ver um pouco melhor isso, né? Então, vamos colocar aqui na nossa lista virtual. Ó, então, tá aqui a sua gramática, né, então, vamos fazer aqui a, 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 a vezes, a, a, então aqui seria de um número mais um número vezes outro número, tá? Porque aqui eu tenho que fazer a multiplicação primeiro para depois fazer a soma Só que se eu quisesse fazer a soma primeiro, então eu teria que colocar a parêntese Então vamos fazer aqui primeiro a sem parêntese para depois fazer a com parêntese Para você ver que vai dar diferente Tudo bem? Então vamos lá Então eu tenho que, para gerar essa cadeia aqui, obviamente eu tenho que começar da minha variável inicial que é o e Então eu posso fazer o seguinte, posso fazer essa soma aqui Então fica e mais t Por quê? Porque para chegar na multiplicação eu tenho que ter o t, não tem jeito Então o e aqui no caso, eu vou ter que fazer ele chegar no a Só que para fazer ele chegar no a, eu tenho que estar lá no f, só que para chegar no f eu tenho que estar no t E para chegar no t eu posso vir direto pelo e que é de onde eu estou Então basicamente eu vou seguir esse caminho aí, então o e eu vou para o t, depois do t eu vou para o f e depois do f eu vou para o a Então basicamente o que eu vou fazer é isso, então o e eu vou para o t Aí o mais ele já está aqui, não vou fazer nada, o outro termo aqui, o t aqui, eu coloquei para chegar até nessa multiplicação aqui Então aqui eu vou ter o e vezes o f Então fiz essa derivação aqui Agora eu vou continuar, aqui eu vou pegar o t aqui agora O t eu vou para o f, eu vou para o f Lembra que eu quero chegar até o a aí, né? Então eu vou para o f Esses outros caras aqui eu também quero chegar até o a também Então aqui eu vou, desse e eu vou para o t Então Ah, desculpa, aqui do t eu vou para o f primeiro aqui E do f aqui, eu já estou no f, eu já consigo chegar no a direto Então Aqui do f eu consigo chegar no a Desse t aqui Eu tenho que chegar no f primeiro E o a já está lá E o f aqui, agora finalmente eu consigo chegar no a Então aqui descendo, né? Aqui você tem um vezes e você tem um a E aqui você tem um mais E você tem um a Pronto, aqui você consegue gerar a sua cadeia Tudo bem? Então Foi assim que a gente conseguiu fazer a A vores sintática do a Mais a vezes a Então agora a gente Vamos colocar o parêntese aqui E ver Como é que vai ficar agora O parêntese que eu falo é na soma, tá? Então Deixa eu copiar e colar aqui a nossa Nossa gramática Vamos adicionar uma nova página aqui Vamos fazer Então eu quero o a Mais a Entre parênteses Vezes o a Bem, então Eu quero que Eu quero que apareça, né? Essa multiplicação É É aqui, né? E esses parênteses aqui também Bem Então Você percebe que eu não posso É Pegar Aqui Essa primeira regra aqui do E, né? Lembra que eu começo do E, né? Então eu vou pegar aqui o E Eu não posso pegar essa minha primeira regra aqui Porque depois É Não vai ter como eu chegar aqui nesse parêntese aqui Tá? Então A soma ela vai ficar fora desse parêntese Então Então pra chegar nesse parêntese Né? Eu tenho que chegar nesse F aqui, né? Então Pra chegar no parêntese É Pra Colocar ele dentro de uma expressão, né? É Ele por fora de uma expressão, né? Com abre e fecha Essa 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 expressão Eu tenho que chegar até nesse F aqui Tá? E pra chegar até no F Eu tenho que chegar pelo É É Pelo termo, né? Então aqui É Eu tenho que ir pro termo primeiro Aí Aqui no termo É Eu posso É Colocar a minha multiplicação agora Ele Ah, professor Por que você tá colocando assim? Porque agora Aqui você tem que É Eu já coloquei o vezes, né? Então Você nota aqui que o vezes Apareceu primeiro Do que o mais É Lá na Quando a gente fez aqui A Sem os parênteses, né? O mais O mais ele apareceu primeiro, né? Aqui no caso Tá Aparecendo primeiro Vezes, né? Então É Pra pegar essa Expressão E chegar até aqui, né? Até o O Abre e fecha parênteses Eu tenho que Partir Do F Pra chegar até nela Mas pra chegar nesse F aqui Eu tenho que vir do T E E Do E Eu consigo chegar no T, ó Que é Exatamente o que eu tenho aqui Tudo bem? Então Você pode Pensar, né? Esse cara Ele vai pro T Eu vou Colocar logo aqui, né? Depois ele vai pro F Aí do F, ó Tá aqui em cima, ó Ele consegue chegar no É Abre e fecha parênteses Pronto Então aqui eu já Consegui o abre e fecha parênteses O vezes E o F, né? Ele consegue ir pro A Tudo bem? Então Eu consegui chegar no Abre e fecha parênteses Uma nota que eu não terminei ainda não Tá? Aqui tem um É aqui ainda Não é Eu não Eu não acabei o que eu tinha que fazer ainda Então aqui Eu tenho que colocar a soma Eu consegui só os parênteses aqui Eu tenho que botar a soma aqui ainda dentro E do E pra soma é fácil Tá aqui já Então Basicamente Você Só bota o E aqui Mais o termo, né? Acho que é Mais o termo Pronto Aí você pegou dois caras Né? Expressão mais termo Que tem que transformar em Em A Né? Cada um deles Então pra chegar aqui no A É Partindo do E, né? Você tem que ir pro T Aí do T Você vai pro F E do F Você vai pro A Então E T F A Então E Você tem o T O F E depois o A O termo, né? Tá aqui já Do termo Você consegue ir pro F Tá aqui E depois chegar no A Então do termo Você vem logo pro F E do F Você consegue chegar logo no A Tá? Então aqui Você tem a sua soma Aqui você tem o seu Abre parêntese Aqui tem um Tem um A Aqui tem um fecha parêntese Aí Bem aqui em cima Você tem um mais E aqui Você vai ter o A Bem Então Então Essa Essa gramática, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo aqui Vou colocar aqui pra baixo Aqui Pronto Então pronto Essa aqui seria a Árvore sintática do A mais B Entre Entre parêntese Vezes o A Então aqui você vê Que já deu Que já deu diferente Quando eu não colocava o É O parêntese, né? Então Você já consegue perceber O que vai ser Importante Tá? Então Vou voltar aqui Para os slides Então Esse foi o nosso estudo inicial Tá? De gramática Livre do Contexto Tá? Quando for na próxima aula A gente vai continuar Tá? Então Fiquem todos com Deus Um forte abraço E que Deus abençoe Cada um de vocês E que Deus abençoe